Infelizmente, a pandemia parece que vai continuar por mais um tempo, né? Então a gente ainda vai ter que ficar preso dentro de casa, sem poder ir muito em parque, sem poder sair pra se divertir com a galera e jogar um boliche, sei lá, fazer o que você gostaria de fazer de diversão com a sua família. Mas nós vivemos num mundo onde existem videogames. É isso aí. E videogames são uma fonte de diversão maravilhosa. Se você tem um Playstation 4 aí na sua casa, com certeza você usou ele muito nessa pandemia. E por que ao invés de você usar ele só pra você, seu egoísta, você não usa ele pra se divertir com a sua família? E é isso que a Join Video Games vai trazer pra vocês hoje aqui. São os 5 jogos do Playstation 4 pra você se divertir com a sua família. O primeiro jogo da nossa lista é ele, LittleBigPlanet 3. É isso aí, um jogo de plataforma sensacional aí, produzido lá no início do Playstation 4, né? Foi lançado até pro Playstation 3 esse jogo também, mas ele saiu com a sua melhor versão no Playstation 4. E não pode deixar de faltar aqui, porque realmente é um jogo pra toda a família, muito bonitinho, muito fofinho. E ele é uma plataforma bem divertida. Qualquer um, é só você pegar o controle que você consegue jogar de uma maneira bem fácil. Então você pode dar pros seus priminhos pequenininhos, pode dar pra sua mãe, pode dar pra sua avó, que ela vai conseguir jogar sem ter problema nenhum. Então você pode juntar a família inteira. Tem co-op aí pra 4 pessoas jogadas uma vez. Juntam toda a família. Senta na frente do sofá, na frente da TV, na verdade, né? Na frente do sofá fica meio ruim, vai doer as costas. Mas senta no sofá, na frente da TV e joga. E além disso, ele tem aí mapas que você pode baixar, que é a comunidade que faz. Então tem, cara, conteúdo demais. Aí tem muito conteúdo pra você explorar, pra você aproveitar com toda a sua família. Então o primeiro jogo dessa lista tinha que ser ele, LittleBigPlanet 3. O segundo jogo da nossa lista é Tricky Tower. Sim, você olha pra ele e você fala, nossa, mas ele é tão bobinho. Mas esse é o ponto, rapaz. Pra você jogar com a sua família, tem que ser um jogo meio bobinho. E Trick Towers é isso aí, cara. Ele é bem bobinho, só que ele pega aquela coisa do Tetris, que todo mundo conhece. A sua mãe deve conhecer, a sua avó deve conhecer. E ele transforma numa pegada diferente. Ele traz jogos diferentes, outros tipos de minigame, pra você ir fazendo com base nesse conhecimento que todo mundo tem de Tetris. Então você tem que empilhar as coisas, às vezes você tem que fazer a maior quantidade de objetos lá, até uma linha. Então ele vai pegando esse modelo do Tetris e vai girando ele e criando novas maneiras de você jogar. Então todo mundo conhece o estilo dele. Ele também dá pra fazer co-op até quatro pessoas. Então você pode juntar quatro pessoas aí pra jogar na frente da TV bonitinho e jogar demais. Além de novo dele, igual o LittleBigPlanet, você também fofinho, bonitinho, tem uns sonzinhos engraçadinhos. Então você pode botar toda a família aí pra jogar ele sem problema. E ele é divertidíssimo. Você acha que é bobinho, como eu falei no começo, mas joga ele pra você ver como você vai se divertir e como ele é desafiador, viu? Você vai achando que é bobinho, mas você que é bobinho. Porque o Trick Towers não é não. O terceiro jogo da nossa lista tinha que ser Rock Band 4. É isso aí. Todo mundo, não importa quem seja, gosta de música, gosta de cantar, gosta de fingir que toca um instrumento. E Rock Band tá aí. Ele talvez seja um jogo que saia um pouco caro pra você jogar com a família inteira, que você vai ter que comprar a guitarra, a bateria, um microfone e tal, essas coisas. Mas dá muito bem pra você fazer isso e fazer uma banda com a sua família. Já pensou? Sua vovó com um Parkinson aí lá na bateria, né? Vai tocar pra caramba. Sua mãe aí cantando no microfone, você na guitarra e mais outra galera aí que você quiser no baixo. Cara, dá pra fazer uma baita festa sensacional com toda a família e fazer uma bandona. Além de vocês estarem ouvindo música junto, né? Que é uma coisa que eu falei, todo mundo gosta. Você também pode, igual eu falei do Little Big Planet, baixar várias e várias músicas que o Rock Band 4 oferece aí pra download. Então, cara, não tem coisa. As quatro pessoas vão estar lá jogando e as outras pessoas, às vezes, que você tem na sua família, podem ficar ouvindo a música aí fora. Então, cara, é diversão pra todo mundo, mesmo pra quem não tá jogando. O quarto jogo da nossa lista agora sim, se Trick Towers é uma reinvenção do Tetris, agora nós temos Puyo Puyo Tetris. É isso aí, esse é um clássico absurdo que foi juntado. Na verdade, são dois clássicos juntos aí, numa versão só, que é Puyo Puyo e Tetris. Dois jogos de puzzle, né? Combinados nesse jogo sensacional. E também, como eu falei antes, você pode jogar aí em até quatro pessoas. Você pode se divertir demais aí com a família. Todo mundo conhece Tetris ou Puyo Puyo. Puyo Puyo é menos que Puyo Puyo é uma coisa mais japonesa. Mas o conceito é bem fácil, é bem simples de explicar pra galera. E pra pegar também a manha é bem rápido. Então, mano, você vai se divertir demais. De novo, outro jogo bonitinho, fofinho, com personagens bonitinhos que dá vontade de apertar. Então você vai poder apresentar ele pra todo mundo. Sua mãe não vai fazer cara feia. Sua avó não vai fazer cara feia. E pra finalizar, temos aqui ele Overcooked 2. Sim, esse também é um jogo que vai trazer todo mundo junto, porque é um jogo sobre cozinhar. Então você vai ter que botar ali um pra cortar os vegetais, outro pra preparar o prato, outro pra cozinhar, outro pra entregar o prato lá pro garçom. Então vai ser uma loucura completa. Ele também tem co-op em até quatro jogadores. Então você pode se divertir demais com a sua família toda. E de novo, também é um jogo bonitinho. Tem lá os bonequinhos, os personagezinhos todos são meio umas carinhas bonitinhas, assim, fofinhas. Então tudo aquilo que você precisa pra sua família. E ele é divertidíssimo e vai causar um caos na sua família. Porque um vai começar a falar, pô, não, dá logo esse negócio aí, cozinha logo isso aí, corta logo isso aí, entrega logo esse prato. Não, não joga o tomate no chão. Não, pega o tomate no chão. Vai ficar todo mundo louco. Vai todo mundo ficar ali se divertindo demais. Mas dá aquela treta gostosa entre a família que todo mundo gosta. Então precisa tá aí. Overcooked 2. Mas é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os cinco jogos do Play 4 para jogar com a sua família. E eu sei que faltaram vários jogos aqui nessa lista. Então, como sempre, por favor, deixe aí nos comentários os jogos que vocês acham que faltaram aqui nessa lista. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. Também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí E aí E aí